Na entrevista do dia com Maria Lídia Flander, as complexas decisões do PT em tempos de mudança política. Para falar sobre as posições políticas defendidas pelo PT, eu entrevisto Emílio Pereira de Souza, que é o presidente do diretório estadual do PT em São Paulo e ex-prefeito de Osasco por dois mandatos. Obrigada por estar aqui, Emílio, num dia difícil. Um dia difícil, o noticiário acaba de mostrar o parecer do procurador Janot ao Supremo pedindo investigação, começando pelo ex-presidente Lula e mais 29 pessoas, dentre elas ministros da presidente Dilma e ex-ministros e pessoas do PT, importantes do PT e também nomes do PMDB, porque segundo Janot, como mostrou o Jornal da Gazeta, são dois eixos que davam sustentação àquele esquema de propina no escândalo da Petrobras. O grave é Janot ter destacado que existia aí um comando, se não esse escândalo não prosseguiria, e ele atribuir esse comando ao ex-presidente Lula. Eu quero ouvir como que no PT vocês receberam esse parecer de Janot hoje. Olha, Maria Líndia, primeiro, com relação à acusação do procurador-geral, ela é mais uma. Eu acho que as investigações, nós achamos que as investigações são normais, tem que ocorrer, faz parte da nossa democracia e nenhum partido pode estar acima do bem ou do mal. É normal ter investigação. O que não pode é ser só contra um partido ou só contra o ex-presidente Lula. Mas não é, né, pelo que nós estamos vendo, aí tem o PMDB. A impressão que dá é que a corrupção no Brasil começou quando o PT chegou no governo, quando, na verdade, ela vem muito antes. A Petrobras foi fundada na década de 50, em 1954. Por que que só agora está investigando só os anos de 2003 em diante? Por que que não atinge o período do Fernando Henrique? O Delcídio Amaral, por exemplo, ele era diretor da Petrobras na época do Fernando Henrique. Por que que ele faz delações só sobre esse período? Então, assim, as acusações do procurador-geral sobre eventual chefia do esquema de corrupção, ela nada mais é do que uma ilação. Como é que um presidente da República, ele é capaz, ele vai adivinhar, vai saber de tudo o que está acontecendo, sabe, com a quantidade de estatais que tem no Brasil, com a quantidade de ministérios. Não me parece lógico essa questão e eu espero que não tenha acolhida dessa forma no judiciário. Você acredita que possa não ser? Eu acho que o Supremo Tribunal... Pelo Supremo, né? Pelo Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão de controle da constitucionalidade. Ele não pode se basear em delação de quem está lá, fala qualquer coisa para poder se livrar ou para diminuir a sua pena. Agora, Emílio, na celebração, na comemoração do Dia do Trabalho, naquele mega evento promovido pela CUT, em união com os movimentos sociais, o que chamou a atenção foi a ausência do presidente Lula. A explicação que foi dada é que ele não foi porque ele estava rouco e que a dona Marisa não gosta que ele tenha compromissos em fim de semana, etc. E a impressão que passa é que é, desculpa, esfarrapada, porque Lula não é disso. Um homem combativo como ele, com a força e a iniciativa dele, ele iria nem que seja para ficar em pé lá, mudo, calado, se ele está rouco, não pudesse falar. E a própria Dilma pediu. Aí há uma especulação, eu quero ouvir de você, Emílio. Se foi uma ausência estratégica, se Lula já dá o caso Dilma como perdido e já se distancia dela de olho nas eleições de 2018, na candidatura dele. Maria Lídia, não há qualquer estratégia nesse sentido. Se ele fosse e não falasse, ia gerar outro tipo de especulação. Ou seja, por que ele está lá e não fala? Ele está com algum problema na garganta? O fato é, o Brasil inteiro sabe o esforço que o Lula fez nos últimos meses, sabe, as últimas entrevistas dele, os pronunciamentos já mostravam problemas com a sua voz. E ele tem recomendações expressas de economizar a sua voz. Então ele está evitando esse tipo de desgaste. Era um anúncio de medidas que a presidenta ia fazer, a estrela da festa era muito mais ela e provavelmente ele também não quis concorrer com ela. É isso apenas. Bom, especula-se também que Temer, se assumir o governo, como tudo indica que possa acontecer, quer uma aproximação com o PT para a construção de um pacto nacional, para a garantia de sustentação dos novos caminhos que ele diz pretender construir, para o reequilíbrio da economia, a estancar o desemprego e resolver os gravíssimos problemas que o país enfrenta. Existe abertura no PT para esse pacto, para participar de um governo Temer? Não, nós não vamos participar e não vamos dialogar, não vamos reconhecer o governo Temer, porque ele é um governo ilegítimo, um governo que não teve voto, um governo fruto de um golpe parlamentar que está sendo dado no país e um governo disposto e já pré-disposto a eliminar direitos sociais importantes conquistados nos últimos anos. O PT vai dialogar o dia que o Brasil tiver um governo legítimo, sempre com um governo legítimo. Maria Lídia, a coisa pior que tem é um presidente que não foi eleito pelo povo e ainda diz que não vai ser candidato à reeleição, porque ele não deve satisfações a ninguém. Se o Brasil tem graves problemas para resolver e tem dificuldade de resolver com um governo que teve 54 milhões de votos, você imagina com um governo eleito e tutelado por Eduardo Cunha. Nós não vamos aceitar e não vamos compactuar com esse tipo de golpe. Bom, agora quando falam que Temer não teve nenhum voto, a presidente Dilma acabou de falar, o Jornal da Gazeta mostrou, isso é uma jogada política, porque afinal de contas, ninguém vota diretamente no vice-presidente da república. Ele fazia parte da chapa de Dilma, tanto no primeiro governo como na reeleição. E quem votou em Dilma, votou também em Temer, porque quem não queria Temer não votaria em Dilma. Então, falar que ele não teve um voto sequer, não é distorcer os fatos e mudar a realidade daquilo que a lei eleitoral determina? Pesquisas recentes mostram que o Temer, se fosse candidato a presidente da república, não teria 1% dos votos. Quando a gente fala que ele não tem nenhum voto, evidentemente é uma força de expressão para dizer ele não tem legitimidade. Se submetesse a uma votação popular, ele não passaria para o segundo turno, não faria voto suficiente para isso. O fato é, é que o Brasil, as pessoas descobriram um jeito de chegar ao poder sem o voto da eleitora. E isso fere a nossa democracia conquistada com muita dureza. Nós não vamos compactuar com isso. Não há hipótese do PT compactuar com um governo ilegítimo. A última pergunta, o PT apoia a ideia de antecipar as eleições para a presidência da república para outubro desse ano, conforme está sendo já aventada a possibilidade? Não, o PT vai defender o mandato da presidenta Dilma até o fim. Mesmo que o Senado venha afastá-la na votação da semana que vem, até o julgamento final, que tem um prazo total de seis meses, nós vamos defender o mandato da presidenta Dilma, o seu legado, a sua legitimidade. Não é possível que 54 milhões de brasileiros tenham o seu voto anulado por um grupo de deputados que o Brasil viu bem como foi a votação, conduzido por alguém que é réu, sabe? acusado de desvio de recursos da Petrobras e com contas no exterior, como é o Eduardo Cunha. O Brasil não pode se submeter a isso. Mesmo que as pessoas não entendam hoje... Quer dizer, se o Eduardo Cunha for condenado pelo Supremo e afastado, se ele for afastado, vocês aceitam o governo Temer? Não. Porque está dando muita ênfase para o Eduardo Cunha, que vocês não aceitam a tutela dele. Ele sendo afastado da presidência da Câmara, saindo da linha sucessória, vocês aceitam? Não, nós estamos falando do Eduardo Cunha como um fator a mais. Mas o governo do Temer também é ilegítimo. Ele é fruto de um golpe parlamentar em torno de um impeachment, de uma acusação que não tem prova, não tem cabimento, não tem crime de responsabilidade em torno dessa coisa. Sabe, isso é uma desculpa que inventaram para fazer uma eleição indireta no nosso país. E não é bom isso. O povo vai perceber em pouco tempo o que está fazendo. E ter uma figura como, além do Temer na presidência de maneira ilegítima, você ter o Eduardo Cunha como vice-presidente da República, quer dizer, é tirar uma presidenta que não tem acusação nenhuma contra ela de corrupção para colocar um presidente e um vice-presidente totalmente manchados pela marca da corrupção. Agradeço muito a sua entrevista, a maneira clara como expõe as suas convicções e a do seu partido, o PT. Muito obrigada. Boa noite. Estela. Boa noite. Boa noite. Boa noite.